Ae, boa noite pra todo mundo, certo? Boa noite, boa noite E ae, certo? Boa pra nós aí, pra todo mundo que chegou agora, ó Já pega a sintonia desse gripe Aquele, levanta a mão, cara E aí, família, caralho, tudo no campo alto, vem, 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 caralho E a melhor vibe do Brasil é na batalha dos estudantes O que cês querem ver? Jog! A melhor vibe do Brasil é na batalha dos estudantes O que cês querem ver? Jog! Jog! Bora, rapaziada, é assim, ó Sempre fiz isso de coração, ok Por isso que cê desanima Cê sumiu algo pra trás Não sei se tava caçando mina Não sei se cê tava ali Ou se cê tava aqui O importante é que a gente ensina Cê viu o pé d'água que caiu Mas cê agora cê viu a chuva de rima Cê vai entender como faz Pois cê sabe que eu tô no improvisado Cê não é meu aliado Eu sou amaldiçoado Pra ver que nem tudo que cai do céu é sagrado Ooooooooh Pecado Tudo bem meu aliado Persicrovisado Qual é o seu lado? Um demônio no pecado Ou um anjo justiçado Pode ser ao contrário Jogou até que eu sumi E mano, você sabe, eu já passo na batida Rapaziada, até me julgou Eu sumi Eu tava cuidando da minha vida Diferente de você Meu mano, sabe Essa aqui é a junção E aqui Quer chegar? Pode parar Nem sabe o que eu tava fazendo Meu mano, e quer dar opinião Eu sumi Tipo mágico Rapaziada, olha só que esse é o próximo Eu sou um mágico de oz Isso aqui rima chapadão É um mágico de oxi Aê Rima não sabe É que você fica o prêmio Ele é um mágico de oxi O que sobrou? Ha Certamente aqui Sobrou o gênio Aê família Tem que ouvir as rimas Essas do primeiro round Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Dopré Faz muito barulho Diferentemente Barulha os barulhos Pra quem gostou das rimas do Nando Dopré 1 a 0 E tudo que vai Volta Levanta a mão Família Levanta a mão Puxa aí Puxa aí Puxa aí Puxa aí Puxa aí Puxa aí Estudantes a mais brava da pista Foco na batalha Fogo nos assista A área dos estudantes é a mais brava da pista Foco na batalha Fogo nos assista Puxa aí Puxa aí Eu sumi Estava tranquilo na noite no versado Hoje é dia de carnaval Tô aqui, mas pra você é dia do sinado Aí, disse até que eu tava atrás de mina Só que eu vou fazendo na assassina Perro o beat virando mano que eu te bato até na esquina Não tô atrás de mina, rima não, você sabe A rima perpetua, porque minha mina tá aqui na plateia Aí rapaziada, eu pergunto, mina cadê a sua? Da onde? Você não sabe, rima não, a rima corresponde Aí não, você sabe, tô chegando aqui na cama do monge Cadei minha mulher, não tô vendo ela aqui Tudo bem, no purgatório, quem dava aqui terça passada Sabe que hoje ela tá cuidando do casório Sinceramente, sabe que eu vou assim, mano, até o fim Mas que esse cara na minha frente é da um pequenininho Pois você sabe que eu faço meu free, sinceramente eu sou aliado Eu não dava nada, nada antiga Hoje o dia é do finado, o Matheus é do passado Você não entendeu como é esse aliado Mas tudo bem, porque eu faço bom versado Não é México, aqui é Brasil, então vou matar todos os mortos mascarados Será que você me irrita? Tudo bem, pois eu faço esse cristalibão Só escuta, Anitta Vocês ouviram as rimas certas do segundo round? Por ordem de rima, quem gostou das rimas do Nando faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas do Dom Prey faz muito barulho Um beijinho Um beijinho Um beijinho E aí O que é que você vai usar o Dom Prey faz muito barulho Um beijinho Um beijinho